E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E hoje, terça-feira, temos novidade aqui no GTA Então tem um carro novo e eu vou mostrar aqui pra vocês Inclusive, eu vou fazer um teste Para algumas pessoas que estavam me perguntando como que fica o jogo Na sessão online E eu coloquei aqui pra vocês poderem ver como vai ficar a placa de vídeo E o processador durante o GTA Aqui pra vocês, eu não coloquei o Afterburner pra rodar aqui Porque eu quero que vocês vejam a qualidade em vez de ver a quantidade de FPS que pode vir Eu vou estar passando pra vocês mais ou menos um número Porque aqui passa pra mim o contador do lado direito Só que isso aí só eu consigo ver Mas fora isso, vamos lá Esse aqui é o carro É o Pegasi Torreiro Falando mais ou menos um... Já entendo, sei lá, não sei falar isso não Tá bom? Então eu já comprei E o carro tá aí, quanto tá custando o carro? Tá 998 Quase um barão O carro tá... A fortuna Então... Vamos aqui pegar ele, já pedi Eu tô gravando sem a facecam, pessoal Assim espero que tô sem a facecam Porque acendeu a luz da facecam aqui Mas eu tô gravando sem E eu tô gravando uma qualidade Que normalmente eu não gravo Não gravaria Então... Só pra vocês terem uma noção Então... Vocês vão ver a minha visão Que eu tenho Por causa do monitor E tá aqui o carro E tá aqui o carro, né? Antes disso tudo E eu vou mostrar rapidinho O gráfico Que eu tô utilizando Então... Aqui Tô utilizando 2.560x1080 Tela cheia 60 Hz Que é o monitor FXAA ligado V-Sync desligado Densidade demográfica No máximo E tudo aqui No mais alto possível Somente a grama Que eu deixei No muito alto Tá bom? Não deixei Baixa não Ok? Deixei no muito alto O restante tem Tá no ultra X16 E... E vai Tá bom? Essa é a qualidade Que eu tô utilizando Então... E também Essa é a visão Que eu tô tendo Do jogo aí Se você... Não... Percebeu Essa é a visão Que eu tenho Eu vou passar Rapidinho Pra vocês poderem ver Então... Vamos lá Vamos começar Com blindagem Não Não vou colocar Blindagem não Freio Vai Para-choque Dianteiro Vou colocar Isso aqui Para-choque Traseiro Vai ser Esse Capa do farol Vamos ver O farol Gostei desse aqui Vou deixar esse Traseiro Esse aqui ficou Igualzinho Esse não Esse não Vem tirado Com a cor Vou deixar isso aqui Motor Motor No máximo Não tem muito O que mudar Aqui não Capa Bem diferente Essa capa Aqui Aqui tá Muito branco Pra mim Recortada Isso aqui parece uma mesa Olha a situação Ventilada Ah Veneci É veneziana Vai ser essa Motor Capa Ah tá Já mexi Então Escapamento Pintado Cromado Né É Cromado Oval Não vou gostar Não Capô Carbono Carbono Ué Tem um spoiler Na frente do carro Mano Olha que louco Você é louco Olha Meu Deus Mas não Vou deixar normal mesmo Vai Original Buzina Não Luzes Colocar um xenon Kit neon Todos os lados Cor Acho que vou deixar Um garanjinha Vamos pro Pra cá não Não tem Pintura Metálico Vamos ver como ele vai ficar aqui Eu vou deixar o carro igualzinho O que tá no social curb É isso aqui Porque tem uns detalhes preto E fica bonito assim Gostei Então Vamos ver Aqui tem um lado Deixa eu ver o branco Como fica Não Vou deixar ele assim mesmo É Spoiler Agora vem a parte difícil Pequenininho Esse Aerodinâmico Mais alto Vai ser esse aqui Suspensão Vamos baixar Transmissão No máximo Turbo Estou pensando agora Na roda Qual roda que eu vou colocar Tipo de roda Potente Não Potente não Acho que vou colocar Essas aqui É Poder deixar isso assim Assim também Eu acho que fica Eu vou colocar essa Agora vamos ver Como vai ficar A questão da cor E da personalização Vamos colocar A cor do carro mesmo Personalizar Design Com a faixinha Fumaça Janela Vou colocar um intermediário E só Então esse aí É o novo carro Que veio aí Na DLC E vamos mostrar aqui Para vocês Como ele anda E também Como que fica O gráfico do GTA Na configuração Que eu estou jogando Ok Então esse aí É o novo carrinho Deixa eu Pausar aqui um pouquinho Apenas para poder Tirar aquela thumbnail Show Para vocês Somente para poder Ficar legal Então Vamos Vamos testar Eu estou na cidade Então Eu sempre tive dificuldade Na cidade Em pegar Bastante FPS Então vamos marcar Um ponto aqui Que eu sei Que vai pegar grama Eu sei que aqui Tem uma grama Aqui Dá para pegar Então vamos Ah Não bate no meu carro Não Poxa vida Você NPC Figa da mãe Mas ok Vamos Vamos lá mostrar Para vocês Então aqui Na cidade Eu estou tendo Uma média De 36 39 40 FPS Lembrando Estou falando isso Mais pelos amigos Que mandaram Pergunta para mim Tá bom Não é nada técnico Se eu quisesse Eu poderia ter colocado O Afterburner Aqui para rodar Só que ia ficar No canto da tela E vocês não teriam Visão Porque eu estou gravando Em uma qualidade alta Quer dizer Uma resolução alta E eu estou colocando Para vocês Em Full HD Ia tampar Então Vamos chegar ali Na grama Para vocês Poderem ver Aproveitar Que está de dia Eu estou ainda Na faixa Do 38 40 44 Não estou pegando 60 FPS Nessa configuração Que eu estou jogando E está ficando Dessa maneira Andando aqui Na cidade Vamos ver Andando Num lugar Que não tem Uma densidade demográfica Muito alta Então aqui Por exemplo Vamos começar Na grama Que é onde mais pesa A grama Vocês podem ver Que ela está no alto Aqui Pode ver Que está no alto Ela está alta Pode ver Que a qualidade Do jogo É tremenda Quando a grama Está assim Quantos FPS Estou pegando aqui Pessoal Está pegando 40 E está indo Para o 35 Tá bom Vamos deixar Aqui a parada Mais alta Ainda 40 FPS Está se mantendo Nessa faixa Cai de vez em quando Para 35 Vamos ver aqui E fica nessa faixa Tá bom gente Fica com essa qualidade Que vocês estão vendo Infelizmente O que eu vejo Não é a mesma coisa Que vocês veem Aí no youtuber O youtuber Tira bastante coisa Infelizmente Mas eu estou tendo Essa quantidade De 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 FPS Nesse jogo Eu estou utilizando Uma GTX 1050 Um processador FX 8320E Estão ambos em estoque Nenhum está Com overcroc Até porque Não fiz ainda E eu quero Tomar cuidado Na hora de fazer Para ele fazer certinho Não quero ter nenhum problema Então está aqui Deixa eu andar Mais um pouco aqui O carro É gostoso de andar Esse carro novo aqui Então ainda é difícil De se controlar Ainda bem que eu já tirei A tabnei Porque eu estou destruindo o carro E vamos andar aqui Mais um pouco Para vocês poderem ver Rapidinho Então Aqui como eu estou Fora da cidade O FPS aqui já subiu Tá bom Já está abelhando 48 Deu uma pequena Quedinha aqui Rapidinho Isso Consequência Do Processador Porque Tem uma tremenda De uma folga Na placa de vídeo Então Essas travadas É consequência Do processador Por não estar No No overcroc Não está rodando A 4 E a placa de vídeo Eu tenho Com folga Ok Deu duas travadinhas Mas vocês podem ver A placa de vídeo Está rodando Com folga Estou utilizando Um pouco mais Da metade Dela Qualidade De 2.560 Tela cheia 60 Hz E Tudo muito alto Muita coisa Está no ultra Então Já deu uma diferença Tremenda Ok Essa travadinha Também foi por causa Do processador Tenho certeza Disso Mas depois que eu Colocar ele Para rodar Com uma Com um overcroc Vai ficar legal Fechou Então está aí O jogo está Muito bonito Estou curtindo Demais Agora Poder jogar Nessa resolução Eu estou jogando Na resolução alta Assim pessoal Por causa do Por causa do monitor Ok Se não fosse isso Eu poderia colocar Na Qualidade Full HD Mesmo Só que eu tinha Que jogar No modo janela E quando eu jogo No modo janela Aí perde FPS também Então eu prefiro Jogar assim Eu tenho uma quantidade Boa E Para mim Não tem erro Nenhum Fechou Então um vídeo rápido Só para falar Isso aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar O seu like Se inscreva no canal Também esse carrinho novo Que saiu aí Dia de terça-feira É nóis Até o próximo vídeo E fui E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal